Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela menina que até me que passa Não tô sem balanço, a caminhão do mar Nossa, do corpo durado, do sol de Ipanema O seu balançado e mais que um poema Tem coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque é saudável sozinho Ah, porque tudo dá um triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que talvez passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Ah, porque tudo dá um triste Ah, porque tô tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Oh, ah, a beleza que existe A beleza que não é solinha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse Que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor